Chegou a hora de falar com o Dante Graça, direto da redação. Olá, Dante, muito bom dia. Olá, Manuel, bom dia, bom dia, Adriane. Espero que você tenha gostado do meu comentário de sexta-feira, Manuel. Sim, sim, não só eu, muita gente gostou, tirou onda também. Todos nós gostamos. Eu disse, inclusive, registrei lá na rede social a sua vocação para o lado comediante, até porque tem sofrido muita influência, temos pessoas muito espirituosas nesta televisão. Ele até lembrou da palavra agora, que ele disse que no dia ele se confundiu. Vamos entrar na nossa conversa aqui. Dante, a gente inicia hoje falando da passagem relâmpago do ex-presidente e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, aqui por Manaus, nesta madrugada, né? Qual é a agenda prevista para essa escala relâmpago aqui na capital, Dante? Olha, Manuel, inclusive, um pouquinho antes da gente entrar no ar, até deu uma pequena atrasada, talvez fique para o começo da tarde essa parada aí por volta das 14, 15 horas. Demorou mais do que o previsto lá a saída do México, né? Ele ia sair durante a madrugada, parar aqui em Manaus logo nesse comecinho da manhã, mas só vai sair agora pela manhã do México, deve fazer essa parada técnica aqui. Ele não vai sair nem do aeroporto, né? Essa é a grande situação, né? Ele não vai sair do aeroporto, mas aquela frase, né? Se o Mahomet não vai à montanha, a montanha vai ao Mahomet. Então ele vai receber políticos ali no hangar, ali rapidamente, né? Tentar fazer uma reunião rápida com alguns representantes aqui da política no Amazonas, dos nomes que eu consegui confirmar que vão estar presentes. Omar Aziz, o senador Omar Aziz, que tem sido talvez um dos principais interlocutores de Lula aqui no Amazonas, até ocupando um espaço até maior do que membros do PT em várias ocasiões. Valdemir Santana, que é o presidente do partido aqui no município, sindicalista também, um nome já de há muito tempo já participando dessas alianças, articulações com o ex-presidente Lula. O deputado federal, Zé Ricardo, também pretende acompanhar essa reunião. Não se sabe se vai conseguir por conta do retorno à Brasília, mas, pelo que eu apurei, está querendo também participar desse encontro. E aí tem outros nomes que esbarram em outros compromissos, mas que estão cotados aí para participar. Sinésio Campos, que é presidente da CPI da Amazonas Energia, que vai estar no interior, então talvez não consiga. E o deputado Marcelo Ramos. Desculpa te interromper, porque eu estou tentando entender aqui. É uma reunião rápida no aeroporto, pousa, conversa com o pessoal e vai... Não, ele só ia parar aqui para abastecer, né? É, só para abastecer. E aí, já que parou, aí eles vão aproveitar para encontrar com ele, né? Para conversar, para ter o contato físico. Tirar foto, né? Para tirar uma foto, fazer um agrado, articular alguma coisa que, de repente, talvez não tenham tanta segurança de fazer pelo telefone, né? Entregar umas balas de cupaçu, né? Certamente, né? Não vai ter o tambaqui que havia sido agendado inicialmente, né? Que a previsão, inclusive, era que fosse na sexta-feira esse jantar na casa do senador Omar Aziz, né? Lá naquela agenda inicial, que a gente já falou tantas vezes aqui, marca a vinda para Manaus, cancela, suspende. Agora, né? Está marcado para amanhã, agora vai ficar para tarde. Então, isso já está meio que praxe. Então, para não perder essa oportunidade de ter esse contato, de fazer articulações e de mostrar, né? Acho que esse é o grande ponto, né? É mostrar para um nome que está liderando as pesquisas inicialmente, que, olha, eu estou aqui do seu lado, vim aqui, vamos conversar, vamos fazer esse agrado, levar essas balas de cupaçu, como a Adriane acabou de falar. A gente está caminhando para uma eleição muito polarizada, então, ainda que não tenha uma reunião significativa, é mesmo um registro, é para marcar presença, para dizer com quem está. E é ainda que exista uma rejeição muito grande, existe um apoio muito grande também. Então, dizer de que lado está é um dos motivos que uma parada para abastecer uma aeronave, só vai parar porque precisa, motive tanto movimento no aeroporto, né? Eu acho que essa é a maior prova do ano que a gente vai viver, né? A gente está vivendo um ano, a gente vinha falando desde o ano passado, né? Do quanto a campanha começou mais cedo, do quanto a gente via todo mundo se manifestando claramente como candidato bem mais cedo. Agora, a gente lembra que já está aberta aquela janela partidária, então, as articulações já estão mais fortes, já estão se desenhando para as alianças que devem acontecer, de fato, entre os partidos, entre as legendas, não só entre os nomes para esse ano, então é uma amostra de que até uma parada para abastecimento, uma coisa que é relativamente rápida, vira um ato político, vira um evento político, né? Então, ele será prestigiado ali por esses nomes que eu acabei de falar, Omar Aziz, Valdemir Santana, possivelmente Zé Ricardo, possivelmente também Marcelo Ramos. Sintese Campos eu acho mais difícil por conta da agenda da CPI no interior, a gente vai falar um pouquinho dela, né? Então, mas que ele vai ser bem recebido ali, vai receber algum agradinho ali, uma companhia, alguma conversa rápida, ele certamente vai. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal! Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Gostou do vídeo? E aí Obrigado.